Olá, para quem não me conhece, eu sou o Arthur Farache, sou médico oftalmologista e criei esse canal justamente para estreitar o meu relacionamento com vocês. Hoje eu queria agradecer a todo mundo que está mandando pergunta no Instagram, no Facebook, no YouTube. Queria dizer para vocês que o canal foi feito para isso mesmo. Se vocês tiverem alguma dúvida, bota aqui embaixo nos comentários, manda para mim. Eu mesmo vou ler, vou responder, vou ter o maior prazer em fazer isso. Bom, e o vídeo de hoje, eu vou falar de uma pergunta que foi feita para mim, lá no Facebook. Meus pais tiveram glaucoma e minha mãe chegou a ter que ser operada desta doença. Estou com 40 anos e tenho receio que possa herdar esta doença. Corro realmente esse risco? Bom, a gente sabe que glaucoma realmente tem uma influência da hereditariedade. Se você tem pai, mãe, avô ou avó com glaucoma, realmente você tem um risco maior de desenvolver a doença. Esse risco vai ser maior ou mais grave quanto mais grave for a doença dos seus pais ou avós. Por exemplo, ter um parente de primeiro grau, seja mãe ou pai com glaucoma, agora realmente você tem um risco maior de desenvolver a doença. Agora, é um pouco mais grave quando você tem a mãe ou pai cegos por glaucoma. Aí você tem que ter um pouco mais de cuidado ainda, porque significa que eles tiveram a doença de uma forma mais grave. Então, realmente, se você tem parente de primeiro grau, você deve acompanhar regularmente com o oftalmologista. E quando deve começar isso? E o que é preconizado hoje em dia? O que é preconizado é que a partir de 40 anos, todas as pessoas sejam examinadas da pressão intraocular e da fundoscopia para justamente a gente fazer o screening de glaucoma. Quando você tem parente de primeiro grau que sofre já da doença, já é sabido que você tem pai, mãe, avô ou avó, o que eu recomendo é que você comece um pouquinho mais cedo, com 30 anos de idade. Principalmente se você tiver algum parente cego por glaucoma. Aí você tem que ter um pouco mais de cuidado e levar isso aí um pouco mais a sério. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se você tiver alguma sugestão, como eu falei mais cedo, se você tiver alguma dúvida, manda aqui, deixa aqui embaixo nos comentários. Eu mesmo vou ter o maior prazer em ler e responder para vocês. Tá bom? Um abraço. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho